Para vocês comprarem a partir do Aliexpress é muito simples, basta simplesmente vocês pesquisarem pelo produto que vocês quiserem adquirir e depois vir aqui e dar um clique no produto que vocês querem adquirir Ok, esse é apenas um exemplo de como vocês poderão comprar qualquer tipo de produto do Aliexpress do extremo zero e mandar aqui para Angola Para lembrar que antes mesmo de vocês comprarem qualquer produto dentro do site do Aliexpress vocês devem ver as indicações do fornecedor os produtos que ele já forneceu, quantas vendas já realizou, o número de estrela que ele tem, o número de reclamações Então vamos ver aqui, ok? Essa é uma webcam que você pode utilizar no teu PC, no teu mic para realizar conferências e ela vem diretamente com um microfone embutido, ok? Se vocês verem aqui, existe apenas a quantidade de um, significa que se nós comprar agora a gente consegue obter este mesmo item Ok, aqui onde aparece Chips Tool, significa enviar para, vocês poderão trocar também a vossa localização Por exemplo, a minha está nos Estados Unidos, porque eu utilizo a redirecionadora para mandar meus produtos Então caso você queira mandar direitamente para Angola, você dá um clique aqui onde aparece a localização Depois de escolher aqui o país como Angola, o país onde vocês quiserem enviar os vossos produtos Ok, pesquisar aqui mais abaixo, logo vai ver que aparece Angola Vamos dar aqui um clique e automaticamente o destino para essa mesma mercadoria vem para Angola E a gente poderá pegar lá nos correios de Angola, ok? Depois de colocar aqui a localização Angola e cumprir tantas outras informações É hora de não saber realmente o tipo de produto que a gente quer encomendar, ok? Aqui também aparece a recomendações de produtos semelhantes que podemos adquirir Estamos a comprar uma câmera de 4K, com a qualidade digital de 4x o zoom E diversos outros tipos de informações como vocês poderão ver na tela Após nós trocarmos a localização do nosso país dentro da plataforma do AliExpress Outra coisa que a gente vai precisar fazer é a opção de pagamento, ok? Da China para Angola pode demorar uns 15 a 90 dias E o preço do frete é de 3 dólares, significa que para além dos 45 dólares que você vai pagar Você também vai chegar a pagar 3 dólares Então somando todo esse valor vai nos dar um valor que a gente poderá obter facilmente Ainda vamos clicar aqui em Buy Now, ou seja, comprar agora Depois da gente clicar em comprar agora Ele vai nos levar a uma página onde vai nos pedir a opção de forma de pagamento que a gente tiver, ok? As mais famosas são pagar pelo Paypal, pagar pelo cartão Visa da Wise ou pagar por qualquer outro tipo de maneira O importante é que você pague pelo produto que você está a comprar E o mais importante ainda é que você leia sempre a descrição antes de encomendar qualquer tipo de produto Decentes estrangeiros, ok? Para você adquirir o produto Se vocês verem aqui, ele pode mandar para os Estados Unidos Ou então posso trocar e mandar para Angola O meu método de pagamento já está aqui dentro da própria plataforma A quantidade é uma O produto custa 37 Podemos até ter um desconto aí O envio é gratuito Mas a taxa do AliExpress é de 4 dólares Depois da gente fazer isso, basta simplesmente vir aqui e dar um...